Um motorista que não teve a idade divulgada ficou ferido depois de perder o controle da direção da caminhonete que dirigia e cair em uma valeta da Avenida João Arruda Brasil, no bairro São João, em Aracatuba. De acordo com a polícia, chovia bastante no momento, que pode ter colaborado para o acidente. A gente tem imagens cedidas por telespectadores do nosso SBT interior. A vítima foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa e passa bem, viu? Ela sofreu ferimentos leves. O acidente chamou a atenção de muitos curiosos que passavam ali pelo local. Alguns, inclusive, até tentaram ajudar o motorista a sair do veículo, mas não conseguiram. Parte da avenida ficou interditada para o trabalho de resgate e remoção da caminhonete. Um inquérito foi aberto para investigar o caso.